A sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina, que já é conhecida por ser o local de discussões democráticas e projetos para o desenvolvimento catarinense, hoje será também palco de mais um debate das eleições municipais de 2012. Boa gestão municipal é essencial para criar um ambiente de negócios favorável aos investimentos e à qualidade de vida dos nossos trabalhadores. E para promover um grande debate, o trabalho é árduo. Quase 24 horas de montagem. Cerca de 50 profissionais trabalham para deixar tudo alinhado. Áudio, vídeo, projeção e uma tonelada de equipamentos. São meses de preparação para ajudar você, eleitor e telespectador, a escolher o melhor candidato para governar a capital sem precisar sair de casa. Esse novo ano com o Bande Santa Catarina, nossos empenhos, nossos esforços estão sendo recompensadores e o telespectador pode ver isso na tela da Bande. A transmissão será ao vivo para todo o Estado, mantendo uma tradição de 28 anos da Bande Santa Catarina. A nossa preocupação é alertar o eleitor, dando a ele a possibilidade, permitindo que ele pesquise em quem efetivamente ele vai votar, de tal forma que cada vez mais o voto dele fique qualificado. Será aqui no palco do auditório da Fiesc que daqui a pouco os candidatos irão debater as propostas de melhorias a Florianópolis para os próximos quatro anos. Os candidatos, mobilidade urbana, saúde e turismo devem ser os pilares do último debate transmitido pela Bande Santa Catarina no primeiro turno das eleições 2012. Os candidatos à prefeitura de Florianópolis terão duas horas para convencer os 319 mil eleitores, porque devem ocupar um dos cargos mais cobiçados de Santa Catarina. Florianópolis é a capital do Estado, aqui está o centro administrativo do Estado. As maiores determinações, os maiores projetos com repercussão estadual nascem aqui.